Cuidado com os malandros Vão tirar fuma sua São os malandros De profissão Malandativo É gavião Ficar na rua A esperar Com alguém que passa Pra poder pegar Cuidado com os malandros na rua Cuidado com os malandros na rua Senão os malandros Te pegam, meu Deus Pra tirar fuma sua Eu fui a praia Pra passear O meu amor Ficou pra lá Toma cuidado Para voltar Se não 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 Meu bem, vão tirar a fama sua Somos malandros de profissão Malandativo é campeão Fica na rua a esperar Um alguém que passa pra poder pegar Cuidado com os malandros na rua Cuidado com os malandros na rua Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Se não os malandros te pegam, meu bem Se não os malandros te pegam, meu bem Vão tirar a fama sua Tchau, tchau.